Sabe rapaz, belezinha, tranquilo? Mais um vídeo começando aí no canal rapaziada E mano, no vídeo passado a gente mostrou pra vocês aí o Corsa 1.8 turbão da WTS, do Igor da WTS A gente já tinha apresentado esse carro antes, numa outra configuração Agora tiveram algumas mudanças no carro E a gente tá onde, velho? Na pista, né? Melhor lugar pra mostrar esse carro aqui não tem Então agora a gente vai sair, eu vou lá dentro do carro, a gente vai sair pra dar um rolezão pesado Vamos ver o potencial desse carro aí na pista Corsinha 1.8 turbão, câmbio de mil, quatro pneuzinhos slick, suspensão de marcas e pilotos Mano, carrinho muito legal Vamos dar esse rolez Pra você que ainda não é inscrito no canal, considera se inscrever Mais namorado com a gente aí, comenta aí embaixo na descrição do canal Chega de fato, vamos andar lá com uma boia louca, bravo Você vai ficar nervoso de novo? Eu ainda tô Tá nervoso ainda? Sempre E agora a gente tem 10.300 pessoas assistindo o vídeo É, vamos lá Mais nervoso ainda, né? É, vamos lá Bom, pra quem não viu o vídeo passado, recomendo ver Mas tá aqui, coerção 1.8, motor zero Cabeçote de espinho roletado, turbinadinho Cara, interculado O carrinho é muito legal, velho Então vamos dar essa volta aí Vamos ver o potencial desse carrinho Bom, rapaziada, cá estamos Nervoso, e aí? Nervoso ainda Cara, tem uma arma andando aí também, viu, velho Vou falar pra você Aqui, rapaziada, como eu mostrei Não tem painel, digamos assim Os caras fizeram a moldura ali Colocou a FT450 no painel lá E vamos largar com outro corcinho de bom Meu irmão, que isso aqui vai de curva Não tá escrito de jogo Rapaziada, vocês não tem noção não, velho Tá difícil até segurar a cobre aqui Nossa, o bagulho é um espeto doido Não tem uma palavra Rapaziada, o bagulho está louco Olha isso, mano Terceira morta O quê? Terceira morta que eu te falei Olha o bagulho, eu ia morrer, filho E aí, o que anda é isso, mano? O que faz de curva esse negócio? Olha o bagulho Tá porra, mano Ó, mano Mas nós estamos andando junto Com o Passat CC, rapaziada Seizão, velho 4x4, mano Olha isso, velho Olha isso, velho Pô, vai tomar no cu, mano Desculpa o palavrão Tá aguentando junto com o CC, filho Acabou, salvou o cilindro Acabou o quê? O cilindro falhou Descendiou ele tem? Descendiou ele tem? Descendiou ele tem? Cilindro já foi, ó Continuando a moralzinha Não tem? Você vai ver aqui? Não, não tem barulho, mas tem lá Você ligou já ou não? Não, tá ligado Não, tá ligado Só tem vocês com o tututututututututututututu Irmão do céu Agora Quebra essa parte Você viu que não andou Junto com o CC Puta que pariu Mas você viu que a hora que estourou Foi a hora que passou ali na freada É que ali você também tirou o pé E deu o pé de novo Então, mas quando eu dei o pé ele não veio Ele continuou reto Caralho, tu tá quer morrer Você filmou isso? Meu irmão Segura aqui pra mim que eu não vou nem pausar Deixa eu tirar o capacete que tu aí vai falar Mano, o Passat CC Ele é 4x4 6 cilindrão E não empurrou o cara na reta A gente tava lá atrás e chegou neles Dois na feriado Meu irmão O Rocha da Macena anda bem também E é a mesma configuração quase daqui Só que eu acho que ele tem 1.4 lá de câmbio 1.8 de câmbio Mas é 1.8 turbo lá também Mas é esquisito hein, velho E o que tá fazendo de curva esse carro, mano? É que eu não achei ainda os pontos certos Eu tava testando ainda, né? É, não dá pra ver Dá pra ver que tá uma passada do ponto ali Mas isso é louco, mano Animal, tio Animal Na maior parte você vê assim O Igor controla o carro Mas ainda não tô acertando Onde é o lugar de fazer ou não Mas é o traçado diferente, velho É a primeira vez que você anda nesse traçado aqui Primeira vez nesse traçado A gente tá acostumado com o da Racing Track Mas é engraçado que deu pra sentir na hora aqui, ó É vela do segundo cilindro de novo É que eu sou... Aí eu já tirei o pé É a vela do segundo cilindro de novo Porque pressão de óleo ainda tem Pra dar falhada desse jeito aí Se tivesse dado ruim Tinha ter sido pressão de óleo Bom Vamos parar lá no box E a gente já volta aí Fechou? É isso Boa, rapaziada Isso aqui é suor de potência Deve dizer? Quando sua potência assim Nossa, de novo Vira 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 assim Quando eu apareço no vídeo É que não deu bom É Ou ele tá dando um oi Oi, merda Oi, merda Bom Vocês ouviram O racatacatau que deu lá E o resumo é Quebrou canaleta Mano Como assim, velho? Fala Então assim Quem tá acostumado a mexer com GM Sabe que a parte mais prágica Dos motores Plex É o pistão E a gente sabia que Se fosse pra quebrar alguma coisa Ia quebrar o pistão A primeira coisa que ia acontecer Era quebrar o pistão E infelizmente aconteceu hoje Então O terceiro cilindro Não aguentou Quebrou? O terceiro É a mesma daquela vela Exatamente Então a gente já tinha A gente O carro deu uma falhada Eu tirei a vela Eu vi que ela tinha colado Eu peguei, abriu, ganhei de novo Montamos, ligamos Zerou Vai vir, vai dar mais uma volta Vê o que acontece Deu três voltas Um pouquinho mais Umas cinco voltas Colou de novo E agora além de ter colado Subiu muito óleo É o famoso blow buy Então provavelmente Quebrou a canaleta Aí lavou a vara O óleo A pressão passou pra baixo E empurrou o óleo pra cima E a vela Colou de novo Então eu indico a canaleta A ela Canaleta delete Bom Eu espero que vocês Estejam ouvindo O que a gente está falando Se não vocês veem pela boca Aí Quebrou Quebrou Não, vou falar de general Ele inventa esse trabalho Eu que faço Quebrou, quebrou Bom Isso daqui é uma coisa Que a gente Como você falou A gente já imaginava Sim Esse motor é o mesmo Do ponto E vocês viram Um tempo atrás Que eu queria terminar Esse carro e desistir Porque é um problema crônico Que poderia acontecer Então a solução Para montar Pelo menos pistão forjado É Então eu falei pro Igor Pra deixar na configuração Que está hoje Com plena segurança O pistão forjado Já resolve Então a gente agora Vai descontar Ver se não marcou Camisa nem nada Se não marcou Compre o pistão Põe no lugar E já o ligado Se marcou Também abre medida Abre medida Bom Mas que beleza É o prêmio Quebrou Mas quebrou Mano É Aqui ainda vai embora Rodando ainda Não Dá pra ir de boa Vai embora Rodando Vai de boinha Já escolhei a vela Com o olho aí Não está funcionando De novo de boa É só ir na manhã Que chega em casa Suada Bom É isso rapaziada Infelizmente deu ruim Mas nós entubávamos Passar de CC E agora vamos para a gente Agora eu volto forjado Essa é a regra Quebrou Quanto mais forte Essa é a regra Menos pra mim Pra mim não tem essa regra Bom rapaziada Infelizmente deu ruim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deu pra ter uma sensação Do carro andando Deu pra ver como é Que carro se comporta Infelizmente quebrou Mas em breve está de volta Isso é pra você Que não é inscrito no canal Considere se inscrever Pra não perder a saga Desse porcinho De volta nas pistas Valeu Vamos juntos Chega de papo Se inscreve Deixe o like Com a gente Tchau É nóis Transcrição e Legendas por Quintena Coelho